Bem-vindos ao curso de Transformação Ágil Organizacional que faz parte do programa Agile Professional. Então o que a gente vai ver aqui durante esse curso? Primeiro ponto, a gente vai entender qual é a essência da transformação ágil e por que ela é tão importante. O que acontece com as empresas que não querem passar por um processo de transformação ágil consciente ou inconscientemente. O segundo ponto desse treinamento vai fazer vocês vivenciarem uma jornada de transformação ágil. A gente vai acompanhar a jornada desde a conscientização de que esse problema precisa ser enfrentado e passar por um problema até a coleta dos benefícios que a transformação ágil traz para a gente. Esse curso não vai apresentar para vocês uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo para transformação. Ao contrário, a gente vai apresentar para vocês ferramentas, frameworks, estratégias que estão sendo utilizadas com sucesso no mercado por algumas organizações e que podem servir para vocês como inspiração, como ferramentas para vocês poderem customizar o próprio processo de transformação no caso que vocês estão vivendo hoje. E aí, como todo processo de transformação, como toda mudança, a gente vai enfrentar alguns desafios. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da experiência de quais são os principais desafios que a gente vai ter que vencer na jornada de transformação ágil. E esse vai ser o objetivo geral do nosso treinamento. A nossa proposta aqui nesse curso vai ser um pouquinho diferente, talvez, dos cursos com os quais vocês estejam acostumados. A gente não vai usar uma estrutura de tópicos tradicional. A gente vai usar uma estrutura de uma jornada, a jornada do herói. A jornada do herói é uma forma muito comum de a gente contar histórias. Inclusive, existem diversos filmes, praticamente todos os filmes de heróis que vocês já viram, são baseadas na jornada do herói. A jornada do herói também é conhecida como monomito, ou seja, uma única história que explica diversas situações, diversas histórias diferentes. Você deve conhecer essa jornada por filmes, por exemplo, como Star Wars, Matrix, Marvel, DC e por aí vai. No bloco 1 a gente falou um pouquinho da jornada do herói, de transformação ágil e de agilidade organizacional. Durante esse bloco, a gente vai falar sobre frameworks de escala de agilidade e o DA, o Discipline Agile Framework, que é um dos primeiros que apareceram. Bem-vindos ao bloco 3 do nosso curso de transformação ágil organizacional. E neste bloco, também conhecido como o bloco do Scrum, a gente vai falar de três frameworks muito parecidos, que tem bastante em comum e que tem no core, em seu coraçãozinho, o tema do Scrum. A gente vai falar do LESS, nós vamos falar do Scrum at Scale e nós vamos falar também do NEXUS. Bem-vindos ao bloco 4 do nosso curso de transformação ágil organizacional. A gente vai falar do SAFE, a gente vai falar do case do Spotify e também a gente vai apresentar um modelo genérico que a gente batizou carinhosamente aqui de meta-modelo. Neste bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias para transformação organizacional. A gente vai dar uma pincelada no Kaizen, apenas uma recordada. A gente vai falar sobre o novo Kanban Maturity Model, lançado recentemente. e a gente vai falar dos principais desafios que as organizações enfrentam na hora de fazer a transformação de ágil dentro do nível de escala, dentro do nível organizacional. Começando pela cultura, a gente vai falar também um pouquinho sobre resistência à mudança e como que a gente pode minar essa resistência. Bem-vindos ao módulo 6 do nosso módulo. A gente vai continuar no assunto de desafios, a gente vai falar especificamente de dependências. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre benefícios e os próximos passos, depois da agilidade, a antifragilidade. E finalmente a gente vai falar sobre as certificações de agilidade em escala disponíveis hoje no mercado, para que você possa escolher aquela que é mais adequada para você. Vamos lá?